Eu Carreguei você no colo Quando você molhava sua roupinha Você só tinha dois aninhos de idade Eu tinha doze ou até um pouco mais O dia inteiro eu cuidava de você Porque eu era empregado do seu pai Eu fui crescendo, fiquei homem bem depressa Você também ficou mocinha de repente Seu pai mandou você estudar no colégio Pra ser mais tarde uma moça competente Você agora está de volta em sua casa Moça bonita com um diploma na mão E eu ainda do seu pai recebo ordens Porque seu pai ainda é o meu patrão Só que agora não consigo mais dormir Depois que eu vi você bonita desse jeito Passa por mim, não dá nem confiança Não quer saber da dor que trago no meu peito Você estudou, cresceu, mudou completamente Eu continuo sendo o mesmo empregado Só que um tempo eu fui seu anjo da guarda Agora sou o seu maior apaixonado Muitas vezes enxuguei o seu rostinho Quando você começava a chorar Criei você sem saber que estava criando Uma cobra pra mais tarde me ficar Tchau Tchau Tchau